Amém. 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 Oh, tú te Paciones. Amém. O que é isso? o pai que sofreu a dor. O pai não me lembra, o pai não me lembra, quanto a dor não me lembra e a vida. Morrostada não me lembra, mas o pai não me lembra. E quando eu te lembra, Amém. 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 O que você está fazendo? Amém. 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 E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?